Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP! E hoje eu vou mostrar como conseguir mais personagens de graça! Então gente, no seu like, like, like Pops, e se inscreve, se inscreve, então lembra o vídeo! Ah, e Pops, muita, muita, muita gente que acompanha o canal e gosta do canal não é inscrito, então se inscrevam! E o primeiro personagem de graça que eu vou fazer é o Silenciador! Que, pra quem não sabe, é o Luca Akumatizado! De altura, eu vou pegar o Cat Noir e vou tirar os acessórios, né? E o cabelo, eu vou colocar esse daqui, o do pai da Marinette! E a blusa, vocês vão colocar da Tormenta! Mas Belinha, a blusa da Tormenta é paga! Gente, ainda se acontecer num evento, aqui no Miraculous, você conseguiu os personagens com a moedinha do jogo! Então é só vocês irem quebrando as lixeiras, fazendo eventos, que vocês conseguem rapidinho todos esses! A calça, vocês vão colocar da Juleika! Ah, e o rosto do Luca! E o capacete da Catalyst! E ele está pronto! Gente, olha isso! Deixa eu ver se tem algum microfone aqui... É, não tem muito a ver o microfone com ele, mas tem um pouco a ver, porque ele mexe com a mão, ele pega a voz das pessoas e mexe com a mão! Então, pra mim, na minha opinião, tem algo a ver com o microfone, mas não tem microfone! Então, ok! Vamos pro próximo personagem! O próximo personagem de graça é o... Nataniel! Que vocês me pediram! De outubro, vocês vão pegar o Adrian! E vocês vão colocar... Esse cabelo! E o rosto, vocês vão deixar o do Adrian! Ah, e a calça da mãe da Marinette! E a blusa... A da Laila! E a bolsinha do Adrian! Aqui! E ele está pronto! Olha isso, gente! Gente, ficou... Muito, muito parecido! O que vocês acharam? Eu amei! A próxima personagem de graça... Vocês me pedindo bastante... Eu gosto muito, muito dela! Que é a... Lady Dragon! Gente, eu amo muito ela! Eu acho ela muito bonita! Eu vou fazer ela aqui... E é do especial de Shanghai! Eu amei muito, gente! Muito bonito! E de altura, vocês vão pegar a Marinette! E aumenta a 1! Mas só 1! A máscara, vocês vão colocar da Kyoko! Ai, tira os acessórios que é bonzinha! E o cabelo da Rena Rouge! E a casa do Gabriel Agrege! E a blusa da Kyoko! E ela está pronta! Gente, olha isso! Que incrível! Gente, eu amei! Amei, amei! Amei! Eu achei que... Ficou bem parecido, hein? Não tem os Kwamis, né? Porque o Kwami dela... O Miraculous dela... Ela pode virar o animal que ela quiser! Então tem vários Kwamis! Mas temos um Kwami do dragão aqui... Só que não é o dela! Porque o dela tem vários, né? Que ela pode virar o que ela quiser! O da cobra, o do leão, o do tigre, o do urso, o da águia... O que ela quiser! E o mais especial, o do dragão! E o próximo personagem de graça é o... Ilustrador do mal! E pra quem não sabe... É o Nathaniel Akumatizado! De altura, vocês vão pegar o Adrian... Vocês vão colocar o cabelo da Alex... A blusa do Gabriel Agreste... A calça do Nino... E vocês vão colocar... Esse aqui, ó... Esse boné pra trás... Que é pra representar a boina dele... Ah, e a máscara também da Tormenta... Que eu já expliquei... Que é lá do evento que tá acontecendo no Miraculous... Que é pra você conseguir, né? Os personagens... Carapace, Queen Bee... Faraó e a Tormenta de graça... Com as moedinhas do jogo... Então eu vou colocar aqui a máscara... Aqui... E vocês vão colocar... Esse acessório aqui... Que é do Cat Noir... E vocês vão colocar o acessório da Catalyst... Assim... E ele está pronto! Gente, olha que lindo! Eu amei! Achei que ficou... Gente, muito parecido... Amei! Ai, gente... Tá acontecendo um monte de evento... Não posso perder... Tem que coletar moedinhas... Então eu vou colocar a minha roupa... De super belinha! Vou ser a Bunyx B... Bunyx B... Eu não sei se o nome é muito... Assim... Muito bonito... Mas eu vou ser a Bunyx B... Tô pronto pra lutar! Gente, tá prestes? Já comecei! Coloquei a roupa bem na hora... Porque se eu atrasasse mais um pouquinho... Já era, né? Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Os sapatinhos... Não... Invadiram a cidade... Ai, que beleza! Todo mundo acordane... Todo mundo levantane... Preciso de... Macarrão, macarrão... Aqui o macarrão... Vem cá! Ih, vai demorar quatro uns... Gente, vou pegar outro super poder aqui... Melhor... Aqui, ó... Do pólen... Porque senão vai demorar demais de portar em portar, ó... Ai, esse daqui já estoura um C de uma vez... Já estoura tudo bom, Belinha... Tudo bom... Ok... Peguei um monte de macarrão... Porque, né, gente... Fica zerado... Ai, gente... Faltam só um minuto... Pra destruir todos esses... Apesar que eu acho que tô quase... Faltam cinquenta... Ai, gente... Faltam quarenta e cinco... E só tem um minuto... Será que eu consigo? Não... Eu acho que sim, gente... Eu não sei vocês... Se vocês acham que eu vou conseguir... Ela aqui tá festa... Pega todo mundo... Ui, que maravilha... Faltam trinta e quatro... Trinta e dois... Faltou um grito em um minuto... Acho que vai dar, gente... Tô confiante... Aqui... Todo mundo acordando... 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 Vamos lá... Ih, gente... Macaroon, macaroon... Faltam dezesseis... Faltam quarenta segundos... Não... Faltam... Tão desesperada... Gente, destrói Destrói Cadê Macaroon? Não Não, faltam 12 e 20 segundos Gente Será que vai dar? Faltam 9 e 15 segundos Não Faltam 3 em 7 segundos Eu tava ficando desesperada Faltam 1 em 2 segundos Consegui Não Gente, não Quando tava num segundo o moleque destruiu Não deu tempo Não Então Pops Esse é o meu esperado e tchau Beijo pra todos vocês Amo vocês, tchau